Os integrantes do grupo de trabalho do Conselhão fecham hoje uma lista com 15 recomendações para o governo, três para cada área. Educação básica, agronegócio, ambiente de negócios, produtividade e competitividade e desburocratização e modernização do Estado. As propostas foram discutidas também com integrantes do governo e vão ser apresentadas ao presidente Michel Temer na próxima reunião plenária do Conselhão, marcada para o começo de março. O governo quer desburocratizar, simplificar as ações do governo, o Conselhão também quer. O governo quer avançar na questão educacional, o Conselho também quer. Então os conselheiros têm alta qualificação e seguramente trão grandes contribuições para o governo nesses projetos que o governo acalenta. Nada como o ouvido da sociedade, entender qual é a demanda da sociedade para qualificar melhor essa política pública. Os conselheiros são de diversos setores da sociedade, como empresários, pesquisadores e artistas. Juntos têm o papel de assessorar o governo na elaboração e melhoria de políticas públicas. Nós estamos pensando justamente não só a curto, mas a médio e longo prazo. O Brasil se torne realmente um país onde seja fácil e bom para investimentos, onde seja fácil e bom para o cidadão os serviços oferecidos pelo Estado e onde haja oportunidades para as pessoas, onde se gere emprego. O ministro do Planejamento disse que a participação da sociedade no Conselhão é importante para aprimorar a gestão pública. São medidas que vão na direção de estabilizar o país, gerar uma base de solidez macroeconômica e política e ao mesmo tempo adotar uma série de ações que vão aumentar a eficiência, a produtividade da economia do país, simplificando o governo, reduzindo o tamanho do governo, reduzindo a interferência do governo na sociedade, na economia, nas decisões econômicas. E isso demanda muita interação, muito diálogo com a sociedade.